Oi gente seja bem vindo ao canal eu fui convidada a tá cumprindo um desafio para tá plantando em algo reciclável ou seja algo que poderia ser reciclável então eu escolhi esses galão de ketchup então três e a pessoa que me desafiou a gente foi a val do canal val flores e plantas é quem me desafiou então vamos fazer eu vou falar explicar o que é que eu vou fazer com esses essas embalagem de ketchup até cortei para adiantar o vídeo para ficar aquele chato eu peguei aqui embalagem de ketchup cortei com pode fazer um corte com a faquinha e vim com a tesoura ou então vim com estilete tirei eu fiz dois aí o adesivo eu coloquei de molho mas não sai tudo direitinho eu peguei para tirar tipo uma colinha eu cortei aqui ó eu deixei essa parte aqui mais alta porque se eu cortar todo eu quero que ele fique na parede se eu cortar todo aí fica frágil não segura aí o jeito que eu cortei arredondado se eu cortar reto vai ficar muito frágil essa parte aqui vai segurar dos dois lados aí eu vou eu peguei cortei tinha uma camisa velha que tinha aí até uma farda gente invento cada coisa aí eu cortei a manga que eu achei esse detalhinho bonitinho olha só gente eu vou pegar isso aqui da camisa e vou vestir esse aqui um outro que eu tinha grande café com as coisas aqui dentro que eu vou usar vou usar botão isso aqui é um que era de um carrinho do meu filho que quebrou uma direção de um carrinho que ele tinha eu guardei achei bonitinho guardei esse aqui eu cortei a outra faixa da camisa peguei e costurei aqui ó costurei fora e vestir porque esse aqui era diferente desse eu vou fazer três vazinhos a idéia que eu tive foi assim que eu achei tão bonitinho aí eu vou pegar esses até aquela linha agulha aí aqui eu não tenho não é botão era uma direção zinho então que eu peguei um outro botão isso aqui não é botão é uma direção zinho aí vou pegar assim ó para dar a volta para poder prender ele nesse nessa parte aqui que eu quero prender aqui ó eu vou passar aqui prender aqui com a linha mesmo embaixo trago passo por aqui é igual prender um botão normal quem sabe costurar acho que vai saber mas tem gente que não sabe aí é muito fácil só ir voltando e aqui a gente não pode pôr o mesmo buraquinho do botão não vai no outro que é para prender o botão no lugar certo agora eu vou terminar de prender aqui ó aí vou prender o outro e esse aqui também vou dar um jeito de prender não sei como mas eu vou achar já um jeito aqui esse aqui vai ficar com o botãozinho diferente olha só como ficou bonitinho meus vasinhos aqui ó aí o tecido como vai encaranchar com o tempo vou passar um verniz incolor em cima dele não sei que que vai ficar mas eu não gosto de deixar assim porque com o tempo essa parte branca vai ficando toda encaranchada e esse aqui eu vou pegar o botão não é igual eu não achei que esse aqui era de madeira e eu achei esse aqui que é parecido e vou pôr nesse aqui só que esse aqui eu vou pegar vou dar uma alinhada aqui no meio ó vou fazer tipo um laço e pôr o botão no meio é diferente aqui eu vou arrumar direitinho do jeito que eu quero que fique e vou prender o botãozinho aqui vai ficar assim eita tá ventando gente aqui tá um vento danado pois é vou terminar aqui aí já vou envernizar ainda falta fazer o furo de drenagem também vou fazer com ferro quente furar todinha que é pra fazer a drenagem olha aí gente tô passando um verniz incolor que é pra endurecer o tecido e o tecido ficar grudado no plástico ó tá mudando aqui eu não sei que cor que vai ficar quando secar deu uma amarelada no tecido branco mas o importante é que o tecido dure bem não adianta fazer um vaso hoje pra amanhã tirar não meus vasos ficam aí até se acabar todos os vasos que eu faço e aqui é vai pegar água vai pegar chuva o plástico ele não acaba tão cedo né o tecido ele se decompõe mais rápido então eu tenho que fazer o meio dele durar mais agora gente eu vou pintar esse aqui pintar não envernizar esse aqui aí eu vou escolher a plantinha pra plantar neles ainda vou furar como eu disse pra vocês então acho que já deu pra entender aí eu mostro pra vocês quando eu tiver plantado olha aí gente como é que ficou o vasinho esse aqui eu plantei uma eufóbia láctea cristata que o vasinho dela já tava pequeno pra ela ficou fofo aqui eu plantei desse aqui eu plantei a minha rosinha do sol dividi ele em dois tava plantado numa bacinha que já tava bem cheia também eu dividi em dois e plantei umas mudinhas aqui e as outras aqui aí ficou assim gente ó ele lá no meio em cima que é o cacto pra pegar mais sol aqui é porque fica perto do limoeiro a hora dessa ela tá na sombra mas de manhã pega só a manhã toda aí ficou um do lado e outro do outro essa aqui é uma bromélia que eu ganhei do meu filho e plantei nesse tronquinho que tem até um vídeo ensinando como é que eu fiz esses dois tronquinhos que é uma calícia que é plantada em um potezinho de que vem com sorvete do outro lado também eu dividi ela em dois e plantei tá muito linda a minha calícia só ainda não deu flores tá aí o desafio espero ter cumprido Val muito obrigada por ter me desafiado e eu gostaria de convidar o canal da Vilma da Vilma Gavomura as plantas pra tá fazendo esse desafio eu já tinha feito esse desafio também tô fazendo novamente é um desafio muito bom e eu gostei de ser convidada muito obrigada viu Val e e o canal eu vou deixar o link dos dois canais aí do canal da Val flores e plantas que foi quem me desafiou e do canal da Vilma Gavomura gente vocês vão fazer uma visita ao canal dessas amigas que elas têm lindas plantas e vocês vão gostar do canal delas então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau